Estamos aqui no platô, Monte Verde Ali está o nosso guia Windle Olá Windle! Aqui a gente vê o selado E hoje o céu aberto, para a nossa sorte Que vista, show! Aqui é descampado, mas tem um lugar para acampar antes daqui Que é bom para vir à noite Então a gente vai seguir o sentido daquela montanha ali Alô!